Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindo de volta na nossa maravilhosa campanha de Auro Aproversários 4 Com mais pra vocês comigo, lembrando pra sempre você descer e deixar aquele like pra dar aquele suporte aqui pra série e pra série continuar, né galera? Galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui, nós temos a oportunidade agora de atacar a Riga, tá? Não é a melhor oportunidade do mundo, porque seria melhor atacar a Ordem Livonian e colocar a Riga como... Como Kobeligia, tá? Isso aqui, isso aqui... O que que você acha? É, você coloca a Escócia. Tá, isso aqui é o melhor mundo, tá? Porque eu gostaria de fazer, tratar... Talvez até atacar você diretamente com Reconquest e simplesmente chamar a Riga... I don't know, não sei exatamente qual que é a melhor, qual que é a melhor, qual que é a pior abordagem aqui. Talvez atacar a Riga diretamente seja bom, porque Lubex se envolve, eu não posso colocar Lubex com Kobeligia, infelizmente, adoraria, mas não dá. E talvez isso aqui seja a melhor situação mesmo. Atacar a Riga, controle de Riga, etc. A gente... É, é isso. Tá, só que pra isso eu preciso parar disso aqui, eu preciso reunir esses caras ali e eu preciso também dar up nos meus forços. Aproveitar que tá na virada do mês e a gente vai fazer isso. Outra coisa que eu tava olhando, galera, quero um advisor a mais? Quero sim. Quero sim, com certeza. Com certeza um advisor a mais na escolha. Bom, deixa eu abraçar isso aqui, porque eu acho que a gente vai conseguir dar tech up. E isso aqui também vai contar demais, galera, porque nós seremos capazes de construir um... Talvez até... É, vamos construir um aqui só. Um canhãozinho por enquanto, tá bom? Legal, né? Esse cara aqui tem Siege? Por incrível que pareça, não. É um belo líder, mas sem Siege. Adoraria rolar mais líderes, se possível. Eu tenho espaço? Tem. Vou rolar um líder. Vou chamar ele de... Vantelfo. Vantelfo. Pum. Cadê? O senhor Vantelfo tem Siege, que era o que a gente queria, né? Então, vou colocar ele sempre pra andar junto aqui. Você, por favor. Até, acho que esse cara aqui, pô, né? Certo? Certo, ok. Beleza. Então, tô chamando a galera ali. Legal. Tomara que eu consiga vir por terra pra cá, né? A Dinamarca, ela não vai me dar acesso militar assim, nem aqui, nem na China. Com certeza isso não vai acontecer. Porque quem sabe eu consiga vir pelo outro lado. Quer dizer... É pra cá, seus negócios, né? Eu poderia deixar aqui também e meio que tirar a ordem... A ordem teutônica da guerra. Talvez isso seja a melhor... A melhor coisa que eu vou fazer. Deixa eu fazer isso. Let's go, navios. Vá lá. Me pega aqui e me deixa lá do outro lado, por favor. Eu me tornei uma das Great Powers? Yeah! Yes! Somos Great Powers, galera. Somos Great Powers. Vamos, guys. Oper mais 50% de produção. Meu Deus. Insano. Adoraria colocar... Uh! Temos inimigos. Ok, ok, ok. It's time. It's time, galera. It's time. Ah, sorry... Hum... Inglaterra ou França? Porque Inglaterra também é interessante pra mim. Só que eu acho que a longo prazo é França. A longo prazo é França, galera. A longo prazo é França. Não tenho o que fazer. A longo prazo é França. Let's go. Francinha. É você. É você. Não tenho o que fazer. One, guys. Ok. E o último ali. Let's go. Ok. Voltou, hein? Voltou. Vamos buscar. Tá zoando? Tá zoando o rolê, meu? Tá, galera? One. Ok. Pronto. Vamos pra cá agora. Ah. Eu queria fazer minha flagship, mas por enquanto não dá. Eu preciso muito de um Coins. Também não consegui ainda. Toleros Alvaratrix. Menos dois. Ou dez de prestígio. Cara, vamos com dez de prestígio, que é melhor. Infelizmente, vamos com dez de prestígio, que é melhor. Ok. It's time. Tá? It's time. Eu quero bloquear isso aqui. Eu quero declarar guerra. Na ordem Livonian, não dá. Aí, eu não... Eu estou sem diplomata. E aí? Deixa eu chamar esse cara da Polônia aqui de volta. Ok. Vamos declarar essa guerra. Aqui não dá ainda. Quase lá. Março de 76. A gente está em agosto de 75. Porque na pior das hipóteses, eu poderia colocar... Tá, eu vou esperar um pouquinho. Eu quero colocar esse cara como Kobelid, né? Eu acho que é uma boa ideia. Posso estar me complicando aqui, dando chance para essa galera ficar mais forte. Mas eu realmente quero fazer isso. Mas eu realmente quero fazer isso. Vamos fazer isso. Acho que vai dar bom. Eu fiz o Royal Marriage com você? Não. Com você? Isso. Ok. Eu preciso desse tratado de paz aqui. Março de 76. Vamos. Ok. Meu cara militar caiu. Tem Land Force Limit Modifier aqui, que é interessante. Eu tenho esse cara da disciplina. Quão de grana a gente está fazendo? Quatro locatos. O que significa que eu conseguiria contratar o cara da disciplina? Ele tem 40 anos. Mas todos aqui são bem velhos. Ah, o cara da disciplina, whatever. Vai, o cara da disciplina. E é isso. Douraria pegar um cara nível 3 aqui, mas não acho que está rolando. Opa, tem um National All-Rest aqui, ó. Nível 2. É isso. A gente vai pegar ele assim que possível. Let's go. Tá, março e janeiro. Fevereiro e março. Tá. Vamos esperar. Depois a gente volta a farmar favores ali com esses caras. Perdemos estabilidade ou um monte de dinheiro, etc. Um monte de dinheiro e etc. Me parece melhor, né? Vou usar isso aqui. Corrupçãozinha. Tal. Ok. Tá perdendo dinheiro agora e muito. Não deveria, né? Aqui tá falando que a gente tá perdendo, mas aqui não. Ainda não. Pronto, ok. Vamos diminuir a velocidade. Você venha pra cá. Nós vamos declarar guerra em Riga. Poderia ser aqui. É, vamos fazer o contrário. Uh, olha o Jantotônica não vem. Ah, tá zoando. Sério? Porra, Ordem Teutônica. Aí zoou, hein? Se eu declarar guerra em Riga. Me chamar Livonian Order. É, Ordem Teutônica realmente não vem. Bem interessante isso. Você me dá acesso militar? Você dá. Eu acho que eu consigo. É, whatever. Tá bom. A gente já ataquei, ó. Eu não vou... Eu não vou movimentar meu exército mais que isso, não. Chega. Então, uh... Vamos fazer o Reconforce com você, já que... Não vai fazer diferença mesmo. Vamos atacar Riga. Colocar ele como Proble Elegant. E... E tá ok? Acho que tá ok. Vamos lá. Por que? Quem tem transferência de poder comigo? What the fuck? Como? Ela tá zoando, pô. É, é um zoeiro, né? É um zoeiro. Tirou pra zoar. Agora vai, né? Thank you. Agora sim. Reconforce de Dorp. Let's go. Pronto. Beleza. Eu consigo vir pra cá? Não. Eu pedi acesso militar de você. Você me daria? Thank you. Preciso de alguns acessos militares, mas eu acho que eu consigo. É isso. Os Estados Papais vão me odiar. Mas não me importa. Sinceramente não me importa. Não precisa de acesso militar também com a Áustria. Não acho que seja uma dificuldade pra ela. Deixa eu pegar esses barcos aqui. Porque eles estão espalhados. Porque pode dar bem ruim, né? Ah, o cara não deixou cruzar aquilo ali. Tá zoando. Sai daqui, por favor. Com licença. Ah, resolveu correr gritando. Agora não corre não, meu querido. Agora não corre gritando não, meu querido. Olha o cara onde tá indo. Legal. Thank you. Deixa eu ativar aqui, right away, edito de Fort Defense. Cadê? Fort Defense, ok. Editinho de Fort Defense. Foi bloqueado. O cara não conseguiu chegar lá. E aí, esses caras aqui. Eu quero primeiro colocar meu exército sentado aqui em Lubeck. Tá, desse cara aqui, metade do exército eu vou deixar aqui. Perfeito. E essa metade do exército? Hum, não. Fique quieto, ok. Seria interessante talvez acesso militar com você. Thank you. Não posso? Me dê acesso militar você também. Pronto, agora eu posso. Ah, mas fica uma volta muito grande, né? Deixa pra lá. Cancela os acessos militares. Cancel. Cancel. Vou colocar esses caras como... Cismode. Cancel, ok. Tá vindo pra cá? Sério? Ele realmente vai continuar nessa pegada, hein? Posso chamar aliados? Não quero. Bom, acabou a movimentação. A gente conversa. Não corre que a raiva aumenta. Não corre que a raiva aumenta. Oh, crap. Que bem que eu tenho muito mais moral que esses caras. Ai, ai. Tá, agora vamos terminar de chegar ali. Cancelei? Cancelei, ok. Estou pagando pontos diplomáticos a mais? Não estou. Perfeito, ok. Possezinha. O James Stewart apareceu lá. Crap. Tá, vamos voltar então a formar favores com você. Beleza. Ok. Let's go. Favores vão me ajudar lá na frente. Perdendo um pouquinho de dinheiro aqui que está me incomodando. Ok. Aqui eu estou com três, um e um. Ok. Voltou um do bloqueio, né? Ah, eu não fiz a flagship. Oh, God. Eu vou esquecer toda hora que eu não fiz a flagship. O habilitar me deixou. E aí? Só falta ter sido o cara. Não. Hello there. Wow. Belo herdeiro. Mr. Call. Ok. Gostei, galera. Gostei. Vamos ver sejam isso aqui. Vai sejam ali do outro lado depois. E a gente já está fazendo. Beleza. Como é que está aqui? Meu vassal... O novo garoto está, assim, né? Sendo espancado. Cara, essa é uma boa ideia? É uma boa ideia, né? Essa aqui vai. Boa. A Alcia continua sendo líder do Holy Roman Empire. O que foi? Arm Profissionalismo. Eu gosto. Vou perder 72 Ducatos, mas vou ganhar 5% de Arm Profissionalismo. Eu acho que é um trade-off que vale a pena. Estou muito sincero. Ok. Eu pago. A gente pega esse dinheiro aí de volta depois, tá? Deixa eu vir fazer Singeling. Tem que bloquear essa última região agora. Capturei mais alguns navios. Vem pra cá. Tem que ver quais navios eu estou capturando. Eventualmente a gente vai ter que tirar esses navios aqui. Capturei mais navios, provavelmente. Olha o lado. Deixa esses caras irem reparar. Enquanto isso a gente bloqueia desse lado aqui. Ok. Espero que isso seja o suficiente pra bloquear. De fato é. Esse cara já adentrou aqui, que é bem interessante. Fica andando pra lá e pra cá, provavelmente, né? Não tem muito que eles possam fazer. Vocês, por favor, viram pra cá pro lado. Ok. Você realmente vai andar por aí? Vai. Ah. Você explica. Explica. Estão fazendo Siege ali, tudo bem? Os caras estão indo pra lá também. Tipo, também tudo bem. Aquele lado lá é o que menos me importa agora. O que me importa é realmente tirar isso daqui, né? A gente já tá com quase 90 favores com o Burling, que era o que eu gostaria de farmar. Porque assim que ele ficar sem herdeiro, a gente vai subir um herdeiro da nossa dinastia pra lá. Certo? 78. Isso aqui é um forte nível 1. Nível 3. Uau. Tem um forte. E a capital aqui. Uau. Aqui ele não tá conseguindo bloquear, certo? Então aqui é bem mais complicado pra ele fazer qualquer coisa. Milão tá me mandando. Royal Marriage. 29 anos. Eu tenho 26. Whatever. Pode ser. Acerto. Eu não gostaria desse bloqueio aqui. Isso me dá... Me dá coisas. Justo spread. Gosto. Tá precisando. Oh God. Termina aí, pô. A gente tá perdendo 5 do caso. É sério isso? Deve ser por causa do limite de barcos, né? Acho que eu aumentei demais. Uh. Ah, deve ser. Algo me diz. Vou deletar esses gateways aqui. Pronto. Acho que isso aqui já... Eu dou uma diminuída, certo? Não, a gente ainda tá perdendo muito dinheiro. Não sei exatamente porquê. Não sei exatamente porquê. Também a gente tem que trocar esses caras. I don't know. Add production efficiency. Do step coast. Pra dar uma segurada ali. Não quero. Ok? Ah... Mais uma sede feita. E agora eu vou pra cima desses caras. Vou bloquear aquela... A passagem deles ali. E tudo vai ser maravilhoso. Deixa eu tirar o ministério Van Telford aqui. Pra vocês verem. Ok? Tá de paz de Hamburgo. Daqui a pouco. Mais um cara aqui? Tem, né? Ainda tem você aqui agora. Tá. De qualquer forma, eu gostaria de... Bom, estando bloqueado aqui, já não tem muito pra fazer. Let's go, guys. Stack wipe feito com sucesso. Eu preciso fazer... Eu preciso fazer... Aqui, bora. Eu venho pra cá. Ok. Aqui, ó. Eu deveria deixar meus cogs no... Eu não deveria estar navegando com meus cogs, né? Meus cogs deveriam estar aqui. Eu tenho cinco navios de comércio. Aqui, eu tenho quatro. Ok. Burgundy ainda continua sem líder, que é bem interessante. Tem herdeiro, perdão. Tem herdeiro, na verdade. Mais corrupção? Por que não? A gente nem tem problema de corrupção. Tá tranquilo. Revoltinha. Tá bom. Nove guarda da conta. Hum... Eu não preciso desse tanto de exército aqui. Ops. Ah, tudo bem, você sai. Eu preciso do Vantel, falei mesmo. Então, sem problemas. Algum comandante morreu. Ah, foi o... Não, não sei qual foi. Sei lá. Algum comandante aí morreu. Ah, você. Ok, ok, ok. Esse cara aqui com 41 anos. Vocês não conseguem me dar um cara, assim... Mais de boa, não? Meu Deus, que dificuldade. Tá, isso aqui vai demorar? Vai. Muito. Diga-se de passagem. Eu posso fazer Parish. Tem mais navios aqui. Não tô afim de chamar esses navios, então let's go. Cara Higa e Straussburg, de alguma forma, estão ali. Que coisa. Pera, eu tô em guerra com esse cara aqui também. Cleves e Straussburg, ok? Perde os 10 de prestígio e eu não quero perder os pontos militares. Você, eu gostaria de você, basicamente. E grana. Que me daria... Ok. Uma super expansão agressiva. Mas eu acho que vale a pena. E salvo engano, você também é um importante centro de comércio aqui dessa região, certo? Exato. Tanto aqui quanto aqui são lugares, assim, excepcionais, né? Então aqui também eu gostaria de pegar. Também vai me dar uma baita expansão agressiva. Olha só. Um monte de gente já vai começar a reclamar, tá vendo? Não problema. Não baita problema. Tá me custando 84 de Peace Offer. Aqui me custa 71. Então, de alguma forma, Lubeck é mais barato que Hamburgo. Bom, é menos desenvolvido também. Mas, uma vez que eu controle essas províncias, né? Eu vou ter um ótimo trade no Lubeck. E eu não preciso desses dois fortes, eu acho. Só um lado de forte tá ótimo. Talvez eu mantenha o de Lubeck. I don't know. Isso aí dá pra gente dar uma pensada, né? Tá, esse cara aqui de Brandeburgo, a gente já tá com 92 favores com eles. Vou voltar a ele. E talvez começar a pensar em tratados de paz aqui. Novo Papa, ok. Se eu pegar você, pegar isso aqui, pegar Warrap, tá? Não, ok. Um monte de gente vai me odiar, mas eu quero isso. Thank you. Talvez a Alcia me odeia. Talvez eu devesse ter feito uma aliança com a Alcia antes de ter feito isso. I don't know. Bem caro pra fazer core. É o preço, né, galera? É o preço. Castelo, quero deixar aqui. Mas a questão, aqui ou aqui, né? Acho que vou deixar esse aqui e vou deletar o de Hamburgo. Yep! Ó lá. Ó lá. Ó o Mr. Alcia já falando coisas. É um problema. Eu deveria ter feito aliança com ele. Ah, eu deveria ter feito aliança com a Alcia antes. Pro relations. Deveria ter feito aliança com a Alcia antes. A Alcia vai me odiar até o fim dos tempos. Acho que não dá, hein, galera? Acho que dá uma pesada. Vou pegar isso aqui agora. Vocês pararem pra pensar um pouco? Dá uma pesada. Dá uma pesada. Deixa eu voltar esse cara aqui da Polônia. Vou terminar essa guerra aqui. Inglaterra me anunciou como rival. E aí? O rap. 3-3. Não? 3-3 de pau. Sério? Tá bom? Então sofrem mais um pouco. Sofrem mais um pouco que vai dar certo. Vocês, por favor. Vocês, por favor. Vamos terminar aquela guerra ali. Vou terminar aquela guerra lá do outro lado. Uh, nem tava vendo isso aqui. Quase que... Como que eu tenho 3 revships? Eu capturei 3 revships? Sério isso? Porque na minha concepção, o único jeito de eu ter 3 revships. I don't know. Não vou reclamar, né? Não vou reclamar. Tratado de paz. Agora você aceita, né? Tchau. Thank you. Os caras aqui, eu... Enfim. Não quero fazer tratado com eles, não. Vamos do outro lado ali agora. Resolver essa parada aqui desse lado. Lubrick, eu adoraria pegar você. Mas isso aqui é uma loucura, cara. Não vai rolar, hein? Simplesmente não vai rolar. Vai ser isso, War Reparations e... Mr. Trade, Pillage. Leve no Trade, Power. Ele é o seu Trade, Power. É a grande verdade. Infelizmente não vai rolar. E o fato da alça meio de ar também é bem ruim, tá? Bem ruim. Estão diplomática. Tem um território. É, é menos 20 por ter território. É bem ruim. Insanamente ruim. Ok. Vamos fazer isso aqui. Mais um Advisor que morreu. Esses caras. Esses caras. Deixa vocês aí. Vocês, por favor, venham bloquear essa região. Tá. Vamos pra cá. Pegar aquela capital. Vocês podem vir pra cá. Mais navios capturados. Tec. Com certeza eu quero. Let's go. Burgundy ainda está em disputa. Vou fazer um Carpet Siege aqui. Rapidinho. Carpet Siege rapidinho. Carpet Siege rapidinho. A galera está correndo e gritando. Está tranquilo. O que está aqui? Ainda sem herdeira. Tá bom. O fato da Inglaterra ter me colocado como rival é, tipo, insanamente ruim, tá? Insanamente ruim. Porque eu coloquei a França como rival. Basicamente, estou dizendo que eu sou rival de todas as great powers possíveis, né? A única que eu não sou rival vai ser a Espanha. E eu espero que a Espanha em algum momento me ajude, mas tá feio o negócio. Tá bom. Essa aqui. Se eu ver a Espanha em algum momento. Se eu ver a Espanha em algum momento. Aqui está... Vou pegar esse cara aqui. E tem que terminar a Espanha de Riga também. Essa Espanha aqui que o 9-Gorod está tentando fazer. Fazer a Travessia. Espanha em algum momento. Os caras estão para cá. Deixa eu fazer uma coisa. 9-Gorod. Tá, peraí. 9-Gorod. Essa Espanha aí você não vai terminar nunca, tá? Então é o seguinte. Eu vou trocar você para Defensor. Vai defender, vai. Thank you. Vem aqui também, tá bom. Legal. A minha guerra é exatamente contra a Ordem Livoniana, né? Então, beleza. Eu poderia simplesmente retornar os cores aqui. Não custaria praticamente nada, certo? Ah, esses caras aí, tanto faz. E se eu pegar a Travessia aqui também. Nada demais. Mas seria interessante pegar a Riga, então. Dar uma segurada. Sério que você está bloqueando isso aqui? What the fuck? Não sei de quando tem esse ponto de barco aqui. Para ver daqui, tranquilo. Travessou. E eu nem vi. Vai começar a zoeira lá do outro lado. Tá, eu preciso bloquear isso aqui. Porque senão, essa Seed aqui não acontece nunca. Ele não está bloqueado, então por enquanto está tranquilo. Agora, essa Seed aqui é um Forte nível 3, né? Aqui eu estou enfrentando um Forte nível 3 também. Sem bloqueio. Na verdade, ali não tem Forte. Tá, tchau. Lubeck. What? Não na Dinamarca. Vamos lá de novo. Lubeck. Pronto, agora sim. Eu gostaria de tudo isso aí. Gostaria, sei lá. Dos Straight Powers. E tá bom. Sei lá. É a vida. Tchau. Espero que eu tenha pego War Reparation. Espero. E tá aqui. Iga e Livonian Order. E a gente descobriu qualquer coisa ali. 21%. É, a gente vai pegar aquilo ali com uma certa facilidade, né? Let's go. Eu acho que Riga não se entrega. Isso é um problema também, né? Ah, na verdade se entrega, ok. Com grana. E tá bom, né? Isso aqui vai custar o quê? Não, muito caro. Na verdade, um pouco caro. Mas tudo bem. Eu vou entregar isso aqui pra Livonia. Eu não quero esse território aqui, exatamente. Estou sem um advisor e eu não tinha reparado. Justamente o cara da coisa que eu não queria perder. Tá. Ok. Os dois estão brigando ali. Eu gosto disso. Termino de brigar e mata meus carinhas ali, por favor. Por favor, Livonian. Thank you. Beleza. Agora é a sua vez, tá? Agora é a sua vez. Gostaria dessas coisas? Devolve. Deixa eu ver a colisão. Tá ok. Se eu pegar tudo. Tá. Ele não vai querer entregar tudo e eu não me importo, eu acho. Eu realmente acho que eu não me importo. Me dê War Reparations, grana. E... E tá ótimo, certo? Deixa eu acertar o Paulo. Não dá não? E... Tchau. Thank you. Ok. Esses territórios aqui eu não quero ficar com eles, tá, galera? Eu vou simplesmente passar pra Livonia. Eu não quero ficar com eles porque eu não quero... Eu não quero... Ter que gastar pontos administrativos nessas coisas aqui agora. Então, Grand Province, toma, seu. Eu prefiro fazer aquilo ali diplomaticamente falando, tá? Vamos ver se sobrou alguma coisa aqui pra gente fazer core. Aqui em Dancing. Por enquanto tá ok. Nosso Horizonte tá caindo. Eu gosto da ideia. Let's go. Vocês vão pra cá. Conquistamos esse lugar aqui, né? Aliás, perdão. Esse lugar aqui é Hamburgo. Significa que o nosso Trade Power aqui vai aumentar bastante. Gosto da ideia. Talvez até nossos navios... Os navios de comércio deveriam estar protegendo o comércio lá em Lubeck. E esses demais navios aqui. Eu tenho um... Três navios pesados de alguma forma. Deveria deletar aqui, né? Certo? Ok. Como é que a gente tá? De grana? Tá ok. Repago os empréstimos. Pagou. Sete do Catos. Quero melhorar algum desses caras. Não. Eu gostaria de um cara nível 2 aqui. Eu tenho um cara do... Do... Do Poisa. No show rest. Maravilhoso. Quero clicar ali. Não quero. Acho que é isso, né, galera? Acho que é isso. Bom. Vou encerrar, galera. Episódio longo, né? Mas pode ser vocês comigo. Um abraço. Aqui, até mais. Tchau, tchau.